Acontece que, na minha vida toda, eu pensei em todo mundo, mas eu não pensei em mim. Algumas vezes eu pensei em amar, mas a real é que eu sinto saudade de mim. Agua pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim, sem saudade de mim. Ela pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim, sem saudade de mim. Agua pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim. Agua pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim. Agua pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim. Agua pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim. Sem saudade, sem saudade, sem saudade, sem saudade de mim. Sem dúvidas, ela é minha menacúblia, parte da vida que eu supri. Se eu não presente na verdade, a gente tem gente que joga, senta no lugar. Ele não sabe o lugar, isso que vem, não sabe o lugar. O escuro é estranho, eu não entendo, se toca a falar. Ele pôr tanto talento, gente clica italiano. Eu chuto preto, fico olhando, perdi a pilotada. Agua pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim. Agua pura, ela ama e ajuda, mora de lágrima pura, sem saudade de mim. Sem saudade de mim, sem saudade de mim. 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 Obrigado.